A escravidão é inadmissível, mas ainda nos dias de hoje nos deparamos com vários casos de trabalho análogo ao escravo. Mas a gente não deixa por isso mesmo, não. Entre os dias 16 e 26 de agosto, a DPU participou de uma operação para fiscalizar locais com denúncias relacionadas a condições desumanas de trabalho. Espera, não sai daí não, eu já vou te contar o resto. A fiscalização dessa vez rolou lá no interior do Goiás, nos municípios de Trindade, Guapó, Lusiane e Palestina. E foi uma ação conjunta com o Ministério Público do Trabalho, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. 30 pessoas foram assistidas e 12 delas foram resgatadas de situação análoga à escravidão. Elas viviam em alojamentos sem condições dignas. Assim não dá, né? Também foi realizada a imediata rescisão trabalhista e a negociação com a DPU de danos morais por pessoa. E tem mais! O empregador foi taxado em mais de R$ 100 mil. A maior parte desse valor vai ser revertido para a Associação de Combate ao Câncer de Goiânia. E a luta continua. Até a próxima!